São João Paulo II Um santo e abençoado dia a todos do canal sob a intercessão de São João Paulo II Padroeiro dos jovens e co-patrono da Jornada Mundial da Juventude Santo do dia 22 de outubro Vamos conhecer a história e a oração? São João Paulo II nasceu em 18 de maio de 1920 em Wondosch, na Polônia Seu nome de batismo era Karol Otila Em 1942 ele entrou no seminário de Cracóvia de forma clandestina por causa da invasão comunista no país Foi ordenado padre em 1º de novembro de 1946 Já no dia 4 de julho de 1958 o Papa Pio XII nomeou Otila como Bispo Auxiliar de Cracóvia Seu leme episcopal era Totus Tus de São Luís Maria Grigon de Montfort Apóstolo da Virgem Maria A ordenação episcopal ocorreu 28 de setembro do mesmo ano Em janeiro de 1964 ele foi escolhido como arcebispo de Cracóvia Se tornou cardeal em junho de 1967 Criado pelo cardeal por Paulo VI O pontificado de São João Paulo II começou em 16 de outubro de 1978 e foi um dos maiores da igreja com mais de 25 anos Olhando a vida deste santo contemplamos sua espiritualidade mariana O livro que o marcou foi o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grigon de Montfort A obra sanou dúvidas dele sobre a devoção à Maria e a centralidade de Jesus Cristo na vida cristã católica Segundo João Paulo II o tratado é uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Santíssima Ele foi considerado o Papa dos Jovens e criou a Jornada Mundial da Juventude em 1986 que reuniu jovens católicos de todo o mundo na sua primeira opção A finalidade da JMJ é celebrar a fé em Jesus revelando o rosto jovem da igreja São João Paulo II foi um Papa mariano que ensinou uma forma madura e ao mesmo tempo jovem de amar Por meio de Nossa Senhora soube colocar Jesus no centro de sua existência São João Paulo II, rogai por nós Com muita fé, façamos a nossa prece Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Deus, nós vos agradecemos por ter dado à igreja o Papa João Paulo II E por ter feito resplandecer nele a ternura da vossa paternidade A glória da cruz de Cristo e o esplendor do Espírito de amor Segundo a vossa vontade, concedem-nos por sua intercessão a graça que imploramos Amém